Oi, gente! Bom dia! Olha só, hoje é o seguinte, eu tenho aula mais tarde um pouquinho e eu preciso ir agora ao supermercado. Agora são 10 para 7. Supermercados aqui, gente, abrem às 7 horas da manhã. Então, eu não tenho muita coisa para comprar, não. Mas assim, gente, eu estou cismada agora de tomar sorvete, tem que ser um sorvete específico. Juro para vocês, ah, não faz bem e tudo mais, eu sei disso, tem açúcar. Mas assim, gente, tudo é equilíbrio, né? Eu não vou tomar um pote de sorvete em um dia. É sempre aquela... Tipo assim, eu já comentei com vocês o seguinte, nenhum alimento vai te fazer mal, gente. O problema é o excesso por longos períodos, entende? E é mais interessante, né? Até que muitas nutricionistas recomendam. Não é você comer uma barra de chocolate por dia, come um pedacinho todos os dias, isso não vai te fazer mal, né? E sem contar o restante da sua alimentação, o restante do seu dia. Então, eu vou levar vocês lá para esse supermercado e vou mostrar algumas cenas lá. De repente, mostrar algum produto que eu vejo interessante. Mas o meu objetivo em si não é comprar muita coisa, não. Eu estou até aqui com o meu galão de água, porque eu preciso comprar uma água também. E é isso. Uma outra coisa que eu quero falar, conversar com vocês depois nesse vídeo... Luna especificamente me pediu, teve uma seguidora, uma inscrita do canal me pediu também. E teve uma seguidora do Instagram que me pediu para dar dicas, assim, de como se organizar, né? Eu, gente, talvez eu passe a impressão de que eu sou uma pessoa ultra, mega organizada, que eu consigo fazer tudo no meu dia, mas não é bem assim, não. Mas eu tenho uma organização mínima, assim. Eu tenho umas dicas para passar para vocês. E aí, ao longo do vídeo, eu vou falando, tá bom? Então, vamos lá. Gente, obviamente, né? Sou uma cliente que esperando aqui o supermercado abrir. Faltam dois minutos. Mas é porque eu saí da academia seis e quarenta, eu acho, alguma coisa assim, seis e quarenta e cinco. Aí já vou aproveitar, né, gente, o caminho. Porque a academia é bem longe aqui. Eu estou no centro, no caso, né? Então, aí, tipo, a academia é aqui. Daí o supermercado é aqui e minha casa é aqui. Como se fosse assim, entendeu? Tô dando, tipo, uma volta, assim, cidade. Mas, enfim. Eu estou aqui na sessão de macarrão, mas eu não vou levar nenhum macarrão, gente. Porque eu tenho lá em casa, então não precisa. Por enquanto aqui, eu peguei um pente de ovos e banana. Essa aqui é a caturra, gente. Eu acho que tem gente que chama de nanica também. Aqui está um tipo de bolachinha, gente, que faz tempo que eu não compro, viu? A minha comprinha aqui, gente. Ó, ovos, um creme dental. Isso aqui é o coador de papel, de café, né? Decidi pegar um pãozinho aqui, porque aqui eles têm uma partezinha da padaria, né? Eu peguei três pães de sal. Eu estou em casa. Daí eu vou comer aqui, gente, o de símbolo, que vocês já sabem, né? Aqui vou comer... Aqui tem dois ovos e uma clara. E eu vou comer com um pãozinho de sal. Aqui eu untei, viu, gente? Com um pouquinho de azeite. Coloquei também aqui um pouquinho de sal. E vocês, por café da manhã de hoje. Aqui tem dois ovos e um pãozinho de sal. Aqui tem dois ovos e um pãozinho de sal. Prontinho, gente. Tá aqui meu café da manhã. Estou pronta. Vamos pra escola, né, gente? Trabalhar. Eu deixei meu robôzinho ligado. Eu deixei meu robôzinho ligado, limpando ali o meu quarto, limpando a casa. Tô levando de lanche uma banana e um pouquinho de castanha. Não tô com... Apesar que agora já tá um pouquinho mais tarde, né? Mas é isso. Então, vamos lá. Hoje tá um dia excelente pra mostrar pra vocês sobre organização, porque... É... Hoje eu tenho reunião, tenho que estudar. Daí eu vou mostrar como eu organizo isso na minha cabeça, sabe? Então, vamos lá. Prontou! Já cheguei! Ai, ai, gente. Vamos lá, né? Eu tô levando hoje a minha bolsa pra escola e tô levando o meu computador. Essa aí já é a primeira dica, sabe? É... Como eu sei que hoje eu vou ter algum intervalo na escola, eu já trouxe o meu computador pra já ir adiantando alguma coisa. Então, essa é uma coisa que eu faço também, que é otimizar meu tempo. É um dia ótimo aqui, gente, de sol. Vamos lá. Que eu já disse algumas vezes, né? Mas sempre tem escrito novo aqui, gente. Eu sou professora há muitos anos. Formei em 2009. Sou formada em letras. Mas atualmente eu dou aula de inglês aqui no ensino médio. Gente, a aula acabou aqui agora. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Ó, a aula acabou. Não tem mais ninguém aqui na sala, na verdade. E aí, gente, tá no último horário. Agora eu vou pegar minha comida. Eu vou pegar o Cristiano e daí eu já vou pra casa. Não tem mais ninguém aqui, gente. No corredor. Tô sozinha aqui no momento. Vou voltar mais tarde. Vocês acreditam? Véspera de feriado. E aí eu tenho uma reunião hoje às 5h30. Então, hoje tá sendo um dia, assim, bem... Com compromisso, né? Liguei aqui pra pegar meu almoço, gente. Nossa, mas tá um sol. Pensa no sol. Uma das coisas que eu faço sempre pra agilizar a minha vida, Por exemplo, hoje, eu levei meu computador pra escola, né? Então, no intervalinho lá que eu tive, Eu já aproveitei pra adiantar umas coisas na plataforma que eu tenho de ensino. Ah, então, como eu vi que eu teria um momento lá na escola Que eu poderia adiantar alguma coisa, gente, eu já levei meu computador. Então, essa é uma das dicas, assim, você sempre otimizar seu tempo. Agora, por exemplo, ó, são 15h pra meio-dia. Eu tô aqui parada, esperando a moça trazer minha comida. Enquanto isso, eu já vou editando este vídeo aqui. Então, eu sempre, nesses momentos que eu tô meio... Ai, eu tô parada, eu tô esperando, eu não tenho o que fazer. Eu sempre estou fazendo alguma coisa, entendeu? Isso adianta muito o processo. Do que eu ter que chegar lá em casa e esperar dar a noite pra eu começar a editar o vídeo. Ai, já tô em casa. Ó, mais uma dica pra vocês de como eu vou fazendo as coisas, né? Agora é meio-dia, certo? E aí, o meu almoço já tá ali, ok. Mas eu vou esperar o Cristiano pra chegar. Esperar o Cristiano chegar. O Cristiano vai chegar daqui uns 15, 20 minutos, mais ou menos. Então, meio que eu tenho que ficar parada esperando. O que eu vou aproveitar e fazer? Eu vou dar uma lavadinha no banheiro e passar um paninho na casa. Então, gente, a minha maior dica de questão de organização é você tentar otimizar seu tempo nos momentos, assim, que não dá tempo você descansar, nem de fazer muita coisa, e meio que você tá parado. Então, eu gosto muito de aproveitar esses momentos pra poder fazer esse tipo de coisa, sabe? Então, eu tô aqui parada esperando o Cristiano. Vou, lógico, eu tô cansada. Minha cabeça tá doendo um pouco. Mas eu preciso lavar o banheiro, gente. Então, eu prefiro lavar agora do que mais tarde. E ainda mais porque mais tarde eu tenho aula. Então, assim, assim eu vou otimizando o meu tempo, sabe? Então, deixa eu lavar o banheiro rapidinho. E também não ficar com muita frescura, né? Por exemplo, agora eu vou lavar o banheiro. Não vou também dar aquela faxina ultra mega tripper, não, gente. Eu vou lavar ali a, né, a pia, o vaso. Não vou lavar box, porque já lavei ontem, ontem, não sei. Então, eu não fico com essa pira de limpeza também, não. Porque se eu ficar com pira de limpeza, eu não faço mais nada. Então, já lavei o banheiro. E agora, o que que eu vou fazer? Eu tô pegando o lixo aqui. Já vou aproveitar o embalo e já vou tirar o lixo também da casa. Porque hoje é dia de coleta. Então, eu já vou fazendo isso, entendeu? É assim, gente. E se pensar muito, a gente nem sai do lugar. Pense que eu tô com preguiça. Ai, a Narlyn é incrível. A Narlyn não cansa, gente. Eu tô cansada. Eu tô com preguiça. Eu tô com fome. Mas é como eu falei com vocês. É a situação, entendeu? Então, são nessas brechas, assim, de tempo que eu vou fazendo as minhas coisas. Porque se eu for esperar o momento ideal que me der, assim, uma vontade incrível de arrumar a casa, esse momento não vai chegar, não. Então, eu vou fazer nesses momentos, na medida do possível, sem muita neura, sem muito perfeccionismo. E assim, gente, eu mantenho a casa organizada, né? A semana toda. E assim vai. Ô, Mica, eu tô. Mas deixa eu ir conversando algumas coisas com vocês. Aqui, ó. Mais um exemplo. Tô gravando o vídeo. Preciso aqui dobrar toalhas. Então, por que não fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? É... Eu queria dizer assim, gente. Que, de repente... Deixa eu só fechar a janela aqui, peraí. De repente, você pode pensar assim... Ah, Narly, mas aí pra você é fácil. Você tem carro, né? Você tem o robozinho. Você tem um celular muito bom. Né? É... Você não tem filho. Não sei o quê. Tá, gente? Mas eu tenho carro, eu e meu marido, a gente batalhou pra isso. Entendeu? Tem muito... Eu trabalho desde meus 17 anos. Então, assim, eu tenho 35. Nunca parei de trabalhar. Quando eu parei de trabalhar, foi pra estudar. Que foi pra fazer um mestrado na Federal de Ouro Preto. Então... É... Você não pode, né? Subjulgar. Ah, mas pra ela é fácil. Não tem filho, não sei o quê. Gente, mas essa é a minha realidade. Eu não tenho filho. Né? É... Então, assim... Às vezes você pensa, ah, mas como eu vou me organizar, se... Porque eu não te conheço, né? Você que tá me assistindo. Eu não te conheço. Então, eu sei que pode passar isso pela sua cabeça. Ah, mas pra ela é muito fácil. Ela pega o carro e vai pra qualquer lugar. Ok, gente. Tá? Mas é fácil pra você agora. Eu já andei muito na chuva, gente. Já andei muito a pé. Eu já andei muito no frio. Já andei muito passando mal. Passando mal e a pé. Sem dinheiro nem pra um táxi, gente. Então, é... Do que vale o nosso trabalho se não são, né? Se não são as coisas que a gente conquista? Então, o que adianta eu trabalhar e não ter juntado dinheiro, né? Pra poder comprar um carro? Do que adianta eu trabalhar e eu, né, gente? A minha realidade aqui, tá? Eu não sei a sua aí. Mas do que adianta, né? Eu trabalhar e não ver o meu sonho sendo realizado, né? Ter um carro que eu gosto. Ter um telefone que eu gosto, sabe? Uma televisão. Enfim, qualquer coisa. Então, assim... Essa questão da organização, ela tem que partir de você. E as dicas que eu estou dando aqui, gente, ela é de acordo com a minha realidade. Mas eu não sei a sua realidade aí. Então, você vai organizar a sua rotina. Depois eu vou fazer pra você. Como você pode fazer uma tabelinha e tal. Mas, assim... A gente também tem que ser real. Eu não sou uma pessoa que organiza a minha semana inteira. Tem dia que eu não organizo nem meu dia, gente. Eu raciocino. Eu não uso a agenda mais. Eu não tenho paciência pra usar a agenda. Então, eu tenho até um aplicativo aqui no meu celular que eu coloco as coisas mais importantes, né? Pra ele poder apitar. E você pode fazer isso também. Eu vou te mostrar depois. Então, essa questão da organização, ela, né? Ela passa muito também pelas vontades, pelos desejos que você tem que fazer. Eu poderia ser simplesmente também uma pessoa que não tem filho, que tem um robozinho, que tem um carro. E também que não fizesse nada, que vivesse com a casa suja, que não quisesse estudar, que não quisesse melhorar de vida, que não quisesse conquistar mais coisas, que não quisesse correr atrás dos meus sonhos. Eu poderia ser essa pessoa também, sabe? Mas não é a pessoa a quem eu me proponho ser. Então, quando, né, vocês me veem aí estudando, agilizando o meu tempo, sabe? Uma outra coisa também muito legal que eu quero falar com vocês. Eu tô na minha escola, tem alguns momentos assim que... Vamos supor, reunião, a reunião ainda não começou, né? Vamos supor que marcou a reunião lá a tal hora. Aí, vamos supor, marcou a reunião 10 horas, um exemplo. Aí, 10 e 15, não começou a reunião. Eu, nesses 15 minutos, gente, eu sempre tô fazendo alguma coisa. Ou eu tô estudando, eu nunca fico assim com a boca aberta lá no meu trabalho, sabe? Mesmo que eu ainda não esteja trabalhando tecnicamente, eu procuro não... Sempre agilizar meu tempo na escola. Raramente eu trago... Ai, gente, chegou o lençol. Tem que unir as pontas, né, pra gente conseguir... Pra gente conseguir dobrar. Tá, mas vamos conversando aqui. Raramente eu trago prova pra corrigir aqui pra minha casa. Eu aprendi isso com a minha mãe. A minha mãe é professora aposentada, né? E ao contrário de que muitos pensam, eu não sou filha de família rica, não. Uma aluna hoje até falou, nossa, a senhora parece que tem... Tem aluno que me chama de senhora, gente, eu acho tão bonitinho. A senhora parece que nasceu numa família rica. Não, gente, meus pais... A gente é de classe média mesmo, sabe? Minha mãe sempre... Eu tenho um irmão que é professor de educação física também, né? Eu sou professora de português e inglês e tal. Agora eu tô fazendo faculdade de nutrição. Tenho uma irmã também que tá no ensino médio, né? E já tá pretendendo cursar faculdade. Minha mãe é professora aposentada. E meu pai trabalhou por mais de 40 anos numa empresa de eucalipto aqui da minha cidade. Então, assim... Gente, tem um bicho aqui. Pronto. Então, assim, gente... Minha mãe sempre nos incentivou... Eu me lembro, gente, que assim que a gente formou no ensino médio... A minha mãe já foi providenciando faculdade. Eu lembro, assim, de ela ligando pra vários lugares, sabe? Procurando faculdade pra gente fazer. Então, minha mãe sempre nos incentivou muito a estudar. Não que o meu pai não incentivasse, gente. Óbvio que ele incentivava. Mas a minha mãe, por ser professora, sabe? É da importância de uma graduação. Pra aquele momento, ela sempre nos incentivou muito, assim. Minha mãe sempre... Eu lembro que assim que a gente completou 18 anos... 17 pra 18, ela já colocou a gente pra tirar carteira de motorista. Então, eu já tenho minha habilitação de carro há muitos anos, gente. Desde que eu tenho 18 anos, eu tenho habilitação. Então, a minha mãe sempre priorizou a importância da educação pra gente, sabe? Sempre nos mostrou que a gente tem que... Sei, alguma coisa. Aquele papo mesmo de pai e mãe que você cansa de ouvir aí e não dá assunto. Mas é verdade. Eu falo com os meus alunos do ensino médio. Agora você tá, né, blindado pela escola. Mas e ano que vem, sabe? Ano que vem, quem vai ser você? Você vai estar inserido como na sociedade? Como alguém que trabalha em comércio, como alguém que começou uma profissão nova, como alguém que está estudando. Então, assim, a partir do momento que a gente forma no ensino médio, a gente tira essa capa, né? Essa proteção, essa quentinha, esse abrigo que é o ensino médio. Enquanto você é estudante, para muitas pessoas, né, gente? Claro que tudo tem exceção. Você tá de boa. Agora, quando você se forma, a gente tem que entrar, né? Tipo, é sem entrar na sociedade como alguém. Então, assim como um dia eu entrei como professora, né? Então, é isso, gente. Bom, vamos continuar o vídeo. O Cristiano já tá chegando. Eu tô morrando de fome. Vou mostrar meu almoço pra vocês. Tá bom? É isso, gente, que eu tenho pra falar. Na verdade, tá sendo um vídeo mais reflexivo do que de dicas de organização. Mas eu quero muito que você pense nisso aí. Eu tenho muitos meus sonhos, gente. Eu tenho minhas vontades. Eu tenho os meus desejos. Eu passo por dificuldade também. Passo por dificuldade, assim, no trabalho. Dificuldade pessoal. Dificuldade financeira. Então, eu sou igual a você, sabe? Não pensa que... Minha filha, eu tenho mês também que o dinheiro não dá. É assim mesmo. Aí tem vez que sobra. Aí tem vez que não dá de novo. Aí depois sobra. Aí não dá de novo. E assim a gente vai levando. Mas o mais importante é a gente sempre ter esse desejo de mudança, sabe? Então, pensa nisso. A delícia do meu almoço hoje, ó, pedi lá na Yolanda, como sempre. Aqui tem feijão preto com calabresa, inhame, farofa, frango, arroz e uma salada impecável. Nossa, que delícia, hein, gente? Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui agora de forma prática como você pode se organizar. Que é uma sugestão, tá, gente? Aqui é um caderninho que eu fiz de agenda, tá vendo? A última vez que eu usei isso aqui foi dia 11, gente. Eu quase não uso a agenda, não gosto muito. E hoje eu coloquei aqui o que eu precisava fazer. Então, olha só. Eu preciso estudar inglês todos os dias. Então, eu já estudei esse inglês aqui. Como que eu estudo esse inglês aqui? Normalmente é quando eu estou na academia fazendo aqueles 30 minutos de cardio. Então, eu estou lá na bicicleta. Então, eu coloco uma aula pra assistir, tá? Revisar o Anki também é aquele programinha que eu tenho de revisão de conteúdo. Eu tenho religiosamente que eu revisa o Anki todos os dias. Eu coloco pra despertar. Isso aqui eu coloco pra despertar no meu celular, no aplicativo que eu já mostrei pra vocês. Que é um aplicativo de lembretes. No meu caso aqui, gente, eu tenho um iPhone. Então, já vem um aplicativo de lembretes automaticamente, sabe? Eu também precisava inserir frases. Então, eu inseri. Já inseri essas frases também. Já dei a minha aula hoje. Gravar vídeo. Já estou gravando. E aqui, estudar histologia. Hoje foi um dia meio corrido. Mas, o que que eu fiz? Eu estudei. Eu estou estudando, assim, primeiramente por vídeo. Então, hoje eu já assisti a um vídeo de histologia. Como era um vídeo curto, foi assim, gente. Nos 30 minutos de cardio, eu assisti o conteúdo de inglês que eu precisava. Porque eram poucos minutos. E também já dei uma repassada em histologia. Agora, na parte da tarde, eu não consegui fazer muita coisa também. Estava resolvendo mais aquelas coisinhas de casa. Fazendo uma carninha moída ali. Editando esse vídeo aqui. E eu vou fazer agora o quê? Vou estudar mais uma aula aqui de histologia. Mais ou menos, mais uns 30 minutos aqui. E mais tarde, eu tenho aquela reunião. Então, o ideal, gente, assim... Eu não coloco muita coisa pra fazer no dia. Na verdade, aqui tem até bastante coisa. E, nossa, gente. Acabei de lembrar que eu tenho aula da faculdade hoje. Então, eu vou anotar aqui, ó. Só que eu não sei se eu vou conseguir assistir a essa aula por causa da reunião. A minha aula começa às 7 horas. E a aula começa às 7. Minha reunião vai até 7 e meia. Então, eu não sei. Mas, enfim. Como a aula da minha faculdade fica gravada, eu posso assistir depois também. Então, é isso, gente. No geral, é você não colocar tarefas muito longas no dia, né? Tem dia que eu não consigo ver a aula de inglês. Mas, eu consigo revisar o Anki. Então, pra mim, já conta. Não é todo dia também que eu preciso inserir frases. E é assim que eu vou fazendo, gente. Aos poucos, demandas da escola, né? Então, agora na reunião. Eu sei que a reunião vai demorar pra começar. Então, eu vou levar o meu computador. E já vou adiantar alguma coisinha lá também. E assim, eu vou levando a vida, gente. Já tô voltando pra escola novamente. Agora são 5 e 20. A reunião é às 5 e meia. Mas, não vai começar às 5 e meia. Porque eu não sei como é. Mas, eu tô passando aqui, gente. Pra finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Das minhas dicas aí. De como que eu consigo agilizar. O meu dia a dia, né? Mais ou menos assim. Hoje foi um dia meio corrido. Dia de reunião. Enfim. Mas, tem dia que o meu estudo rende mais. E dá pra fazer mais coisa. Hoje não rendeu tanto. Hoje, a Tati, não consegui render muita coisa, não, gente. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Beijo. E tchau.